A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher quando deve dar a luz fica angustiada, porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Que bonita expressão, naquele dia. Nós caminhamos para a plenitude do conhecimento do amor de Deus. Caminhamos para a eternidade, mas no dia a dia aqui desta terra, pouco a pouco o Senhor, com a ação do Seu Espírito Santo, ilumina os nossos passos, esclarece a nossa inteligência. Mas quero ressaltar para nós vivermos no dia de hoje, que todos nós fomos chamados à alegria. Deus não nos fez para a tristeza. Que simpática comparação que Jesus usa. A mãe quando chega o momento de dar a luz. Tanto que as pessoas dizem, chegou a hora, é a hora de dar a luz, mas quando alguém morre também fala de chegar a hora. Muitas vezes as coisas acontecem dessa forma, chegar a hora, passa pela tristeza, passa pela dor, passa até pela angústia, mas depois a mãe que tem um filho, uma filha, nem se lembra mais das dores, tamanha a alegria. Deus nos fez para a alegria. Saibamos buscá-la, saibamos ir atrás da alegria que não passa, aquela que vem de dentro, que vem da ação de Deus em nosso coração. É palavra de vida eterna. Acaba de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto